Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de Direito Tributário do Grão AB e agora nós vamos falar um pouquinho de uma dica essencial que é a diferença entre o empréstimo compulsório e o imposto extraordinário de guerra. Já caiu 500 vezes, inclusive caiu no 40º, 39º, 37º, 32º, cai para frente, cai para trás em todos os exames. Se liga, o empréstimo compulsório é uma das cinco espécies tributárias de competência exclusiva da União, criado por meio de lei complementar, então não cabe medida provisória. Eu posso criar empréstimo compulsório diante de guerra externa ou iminência de guerra e calamidade pública. Se for guerra externa, iminência ou calamidade pública já decretada, será exceção anterioridade anual e nonagesimal e poderá produzir efeitos de imediato. E o terceiro empréstimo compulsório, a União mediante lei complementar, pode criar um empréstimo compulsório sobre investimento público de relevante interesse nacional, por exemplo, para fomentar o setor de energia elétrica. Como é para fomentar o setor de energia elétrica? O fato gerador do empréstimo compulsório, ele é vinculado à despesa que lhe deu causa. O dinheiro necessariamente vai para o setor de energia elétrica. E quando for investimento público relevante interesse nacional, será regra de anterioridade anual e nonagesimal, espera 1º de janeiro, espera 90 dias e a data mais distante será a resposta da questão. Prova. Quando terminar o fato gerador do empréstimo compulsório, celebrou a paz, cessou a calamidade pública, cessou o investimento público. A União vai ter o prazo máximo de chuta tributário, prazo máximo de 5 anos para devolver tudo o que foi arrecadado de empréstimo compulsório no Brasil inteiro, porque o empréstimo compulsório é um tributo que tem cláusula de restituição integral. A União fala para você, por favor, me empresta um dinheirozinho ou você vai me emprestar? Você vai me emprestar porque eu estou mandando, porque eu sou a União. Mas quem pede emprestado, um dia tem que devolver. Então, empréstimo compulsório, União, lei complementar, terminou o fato gerador, devolve tudo em 5 anos. Ponto. O imposto extraordinário de guerra, a competência exclusiva da União, vai ser criado por meio de lei ordinária, então cabe uma medida provisória e o fato gerador será guerra ou iminência de guerra, porque é o imposto extraordinário de guerra. Já que trata de guerra ou iminência de guerra, será exceção à anterioridade anual e nonagesimal e poderá produzir efeitos de imediato. Prova. Quando terminar o fato gerador do imposto extraordinário de guerra, a União terá o prazo máximo de chuta tributário, 5 anos para suprimir, diminuir gradualmente a cobrança do imposto de guerra. Empréstimo compulsório, União, lei complementar, devolve tudo em 5 anos. Imposto de guerra, a União, mediante lei ordinária, terminou o fato gerador, tem 5 anos para ir suprimindo, diminuindo aos pouquinhos a cobrança do imposto de guerra. Gostou dessa dica? Compartilha com seu colega, se inscreve no canal, ativa o sino e venha receber o melhor conteúdo gratuito da melhor plataforma para te conduzir à sua aprovação.